Galera, um aviso muito importante antes do vídeo. Eu vou estar na Comic Con Experience agora em São Paulo todos os dias. Então se por acaso você estiver passando pelo evento, for lá, tiver comprado os ingressos pra ir e me encontrar por lá, vamos conversar. E dia 3, no sábado, das 18h até as 19h da noite, eu tenho uma surpresa pra quem for, que eu não posso falar. Eu vou estar no stand dos creators, então aparece lá. As versões do GTA para Playstation 2 são as mais modificadas e engraçadas. Que marcaram uma época e é muita nostalgia sempre que a gente relembra aqui no canal, eu já fiz vários vídeos sobre elas. Já deixa o seu like absurdo aqui embaixo, porque depois de muitos pedidos, hoje nós vamos ver mais uma vez o GTA mais hackeado do Playstation 2. Quem ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora, clica no botão de se inscrever aqui embaixo, porque assim você não perde mais nenhum vídeo, beleza? E agora, vambora pro vídeo. E galera, estamos aqui mais uma vez nesse jogo mais hackeado do Playstation 2. Olha o cara roubando o carro ali, que porra essa? Meu chapéu, que isso? Olha o Axel Rose roubando o carro do Kurt Cobain. Ah, a ambulância loucaça ali, que porra essa? Nossa, o que que tá acontecendo? Tá porra. Nossa, tem um helicóptero ali também, será que eu consigo atirar no helicóptero? Cadê? Nossa, ele era no chão. Caramba, como é que acontece? Não sobe mais do que isso. Vai, 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 vai. Nossa, derrubou a luz sumamente. Derrubei, não sei onde tá. Nossa, olha ali o gráfico, que legal, que bonito. Ó, o cara com a camisa da CBF aqui, ó, brasileiro. O jogo mais brasileiro que tem também no Playstation 2. Olha a bike, que legal também. A bike de funkeiro, ó. Básico, folha aero ali, ó. Não, ó, eu já fiz muitos vídeos desse jogo aqui, porque o pessoal pede bastante pra jogar. Pediram muito, assim, eu já fiz. Ó o ladrão aqui, ó, correndo da polícia. É isso aí, ó, ajudou a polícia, já fez o seu trabalho. Nossa, o policial saiu andando como se nada tivesse acontecido. Felizão ali, que que é isso? Vamos fazer o famoso R2 pra cima, pra poder escolher uma skin aqui muito foda. Deixa eu ver aqui a aparência. Pode ser o secreto do jogo mais mentiroso de todos. Eu já escolhi o Jason do Inferno, já escolhi o Homer Simpson jovem. E.T. de Varginha, já escolheu também, né? E.T. de Varginha, acho que eu já escolhi já, mas vamos jogar um pouco com ele. Nossa. Nossa, o maluco brancasso, é o Zero. Com uma skin cagada. Torcedor do Flamengo. Parece o Djavan, maluco, que porra é essa? Parece o Djavan, ó. Que porra é essa? Isso é a coisa que mais, uma das coisas que mais caracteriza esse jogo também. Essas skins da torcida brasileira, né? As torcidas mais populares aí do Brasil. Como o Flamengo, né? Que é um dos maiores times aí, com as maiores torcidas do Brasil aí. Petrobras. É, o patrocínio... Patrocínio da Petrobras. Patrocínio antigo. O patrocínio antigo da Petrobras. Eu nem sei se o Flamengo ainda tem patrocínio, porque eu não acompanho futebol mais. E os caras tão te estranhando aí. Nossa, tão putasso aqui comigo. Uma arma na mão absurda ali. Nossa senhora, funcionado. Nossa. Essa arma, tipo, você dá um tirinho e o cara já sai voando e morre na hora. Nossa senhora. Nossa, nem acertou nela, acertou do lado e arrancou a cabeça. Essa é uma loucura. Tomei um susto aqui. Nossa senhora. Ela me esmagou aqui agora. O avião tá flutuando. O que que é isso? Olha ali. Nossa. Nossa, o avião é tão grande que ele... Primeiro eu tento pegar essa p*** desse avião, que eu não consigo. Tipo, eu não consigo entrar nessa p*** desse avião. Pra que que tem? Sai, desgraça. Pula a turbina ali. Sobe ali a rampa e tenta pular na asa dele. O avião é leve que nem um papel. Nossa, eu consegui arrastar ele. O maluco arrasta o avião com o corpo. Nossa, que que é isso? Não consigo. Nossa, o cara flutuando. Que que é isso? Quase entrando na força. A força bruta. Nossa, bugou tudo. Dane-se, eu desisto. Vou pegar outro aqui, vai. Meu chapéu. Avião jumbo. Esse tá pra entrar, eu acho. Só que eu não vou conseguir sair daqui. Nossa, música da rádio satânica. Nossa, ele escreveu tudo. E o jogo travando. Você sabe que nunca vai sair daí, né? Nunca vai sair daí, jogando praga. Nem explode que eu acho que eu botei vida infinita nessa merda. Sei lá. Nossa. Porra, é mal folgado. Ele para na minha frente. Que que isso? A gente é absurda. A explosão toda bugada. O mapa de salta é da hora. Mas não vai. Não vai, não. Ah, fica bugado, sei lá. Não vai, olha lá. Mais shapes. Eita, porra. Tô caindo. Não nada. Eita, o Diabon tá pulando de paraquedas agora. Muito bom. Olha lá, queda livre, olha lá. O Diabon. Salto em santo com o Diabon. O Diabon florenguista. Vocês nunca viram isso na sua vida. É só nesse jogo absurdo que você vê essas coisas. Nossa, tenta pousar em cima da casa ali, ó. Em cima do telhado. Nossa. O cara abre o paraquedas a 10 metros do chão aí e fica de boaça. Na plantação ali, ó. De... Drogas. Esterco. Que isso? Nossa, nadando ali. Vamos fazer uma decolagem aqui diretamente desse campo aberto aqui no deserto aqui. Onde nós não temos absolutamente nada de visibilidade. Tá totalmente à noite no jogo. São exatamente 1h20 da manhã. E eu, inclusive, tô gravando esse vídeo de madrugada. Prestes a viajar, tipo, tô adiantando o vídeo aqui com o Rafael. Vocês têm que me agradecer bastante aí, porque eu tô dando... fazendo um esforço absurdo aqui pra ter vídeo no canal enquanto eu vou viajar. Ah, já subiu da hora, ó. Ó, subiu, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Habilidade agora. Porque eu tô indo pra cidade agora, porque eu tava dando umas olhadas ali nas áreas, né, do jogo. E eu tô indo ali pra cidade com os soldados do BOP pra poder fazer umas patrulhas. Rapaz, cadê a imagem, Hamilton? Cadê a imagem? Onde é aquela luz ali? Aquela luz ali é a estrela do céu. E os caras antigamente falando que isso aí era luz de alien. Nunca achei. Eu sempre achei que era estrela mesmo. Mostra o momento em que Bilu dá um salto para frente. Dá a cabeça, né? A few moments later. Um veículo aqui. Vamos ver. Veículos do governo. Caveirão do BOP. Sumiu. Volta aqui, Caveirão. Nossa, volta aqui. Tá, vamos pegar o Caveirão, então. Vamos ver se tem como habilitar as... Ah, tem sim, olha lá. Agora vamos fazer a patrulha. Nossa, o suspeito foi avistado ali. Pela última vez perto de Santa Flora. Então, fala aí, Santa Flora, e caça esse maluco aí. Nossa, tá muito longe. Você tem um minuto pra chegar lá, senão já era. Nem tem sirene aqui nesse carro, nossa. Vindo por Chinatown aqui, ó. Quebrando tudo aqui. Nossa, quase que eu peço. Nossa, perdeu o negócio. Será o que eu vou fazer? Se liga. Um tubo assim, ó. Que que é isso? Ó, o suspeito tá por aqui, ó. Nossa, ganhou 103 reais ainda. Ó, o suspeito tá por ali, ó. Vamos, vamos, vamos. Caveirão do BOP atrás do suspeito. Nossa, o cara em alta velocidade. Já que não tem sirene, Dirk, bota uma sirene, hein. O velhante está aqui, ó, na minha frente. Quando você estiver chegando perto... Nossa, é isso aí, ó. Nossa, é uma mulher. Que que é isso? Esse carro... Parece um cavalinho. Nossa, o que que é isso? E aí, como é que eu faço? Tem que matar, eu acho. Ué, mas como que eu mato? Atira aí. Não tem como atirar. Olha pro lado. Ué, tô nem aí. Eu quero pegar essa mulher agora. Que que porra é essa? Olha lá, tá querendo me bater. Ah, nossa, dá uma... Só um tiro pra ficar esperto. Nossa. Nossa, errou. Nossa, eu correndo. Nossa, eu caí. Nossa senhora. Eu fui atropelado. Saiu voando. Vamos caçar mais aqui, que a primeira não deu muito certo, não. Nossa, atropelou. Um inimigo, não. Um inocente ali. Tá parecendo a ambulância que atropela todo mundo pra salvar os outros. Tipo, mas como que eu vou prender esse bosta? Você chega do lado dele e atira absolutamente. Eu matei tanto inimigo, não. Inocente. Eu matei tanto inocente já que... Nossa, tá ruim. Por isso, é uma nota 10 aí. Ó, para o carro na frente dele. Nossa senhora. Matou todo mundo da cidade já. Para na frente dele e tenta roubar o carro. Não dá. Nossa, já saiu vazado o maluco. Foi-se embora. Dei como dar um turbo aqui, sei lá. Atira daí. Nossa, já fugiu. Nossa. Eu tenho que roubar um carro ali no meio da rua. Já era, já fugiu. O policial, muito bom. Ele mata pessoas inocentes e ainda quer roubar carro das pessoas ainda. Tudo pra conseguir o objetivo. Da próxima, você vai ver. Eu vou pegar tudo. Nossa, mulher pazinha ali. Estamos aqui em mais uma caçada interminável atrás de um bandido. Um criminoso aqui, ó. Que está... Ao contrário. Ah, tá aí do lado já. É, o... Isso vai ser moleza. Ah, moleza. É só chegar e atirar. Não tem erro. Nossa, o cara metendo a fuga loucamente ali. Ih, nossa. Calma, pera. Fica do lado dele enquanto ele estiver andando. Ele bate na contramão, ao torno de carro. E ele pazinho, passando por cima da caçada. Ele... Nossa, os pedaços pulando na frente do carro. Sai da frente, meu querido. Tá, aqui estamos indo na perseguição insana. Ah, eu ganho tempo também. Quanto mais eu bato nele, sei lá. Eu acho que ganho. E a polícia não faz nada ali. Olha lá, a polícia atrás. Ah, tá junto, ela até se levantou. Tá nada. Nossa, perseguição absurda. Olha lá, o cara ficou entalado ali. O que é isso? Sai da frente, rapaz. Sai da frente, rapaz. Ah, ele está voltando agora. Está voltando para o caminho contrário. Agora eu vou pegar. Agora eu pego esse safado. Nossa, o cara é destruindo a cidade toda. Ó, chega do lado e mete bala. Mas, nossa, o difícil é que ele é cheio de... Mobro e sei lá. Obstáculo, sei lá. Nossa, não explode nunca. Já matei a cidade inteira, já. Já, cara, destruiu a cidade. Até destruiu a cidade. Não conseguiu matar. A cidade é um carro. Todo mundo correndo. Olha lá, está fumaçando, gente, esse vagabundo. Não pega do lado. Destruindo a cidade toda. E não consegue matar o cara. Olha aí. O que é isso? Eu estou suando. Uma Beyblade infinita. Nossa, perdeu a missão ainda. Cadê o caveirão? Afundou aqui. Cadê o caveirão? Afundou aqui. Náufrago. Náufrago, beleza. Em busca do Bop perdido. O titanique. O titanique do Bop.